Quem não conhece virina, é chique, chique Quem comprou uma botinha que para a vida melhorar Pelo caroço, filho do Zé Batamela Pato de alasquina, fazenda de vela Ele tá de olho, ele tá de olho Ele tá de olho, ele tá de olho Antigamente, virina, coitadinha Era muito pobrezinha, ninguém quis namorar Mas hoje em dia, só porque tem a boutique Pensando em gata, me pedo, quero paqueirar Ele tá de olho, ele tá de olho Ele tá de olho, ele tá de olho Obrigado, minha gente, muito obrigado